Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Antônio Alves. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma iniciativa utilizando um pedaço de lajota para fazer uma bela pintura. Vocês vão aprender a técnica de transparência e vocês vão poder utilizar, fazer qualquer parte de uma lajota como uma arte também, mesma coisa que uma tela. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mais um trabalho finalizado, apenas um trabalho simples e rápido, né? E agora eu assino com a própria espátula. Você também pode dar efeito com a ponta de pincel, com palito de dente, utilizar um trapo de pano para fazer esse efeito. Em casa eu não vou colocar a sua criatividade em ação. Pode colocar mais uma nuvenzinha, né? Pode utilizar o pincel, o pano dele, mas não vai criando da forma que achar melhor. Aqui eu fiz um efeito de uma azar, de uma falhagem e finalizando, está aqui o trabalho. Depois você pode aplicar um secante, né? Por cima dele. Aqui o verde secante e para ele poder secar melhor, tá? Muito obrigado por mais trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.